Gente, eu acordei hoje, abri meu celular e me deparei com essas imagens. Agora você me responda se um fã de Beyoncé tem paz pra dormir. Não tem, porque essas imagens foram postadas às 4 da manhã, enquanto eu estava no 49º sono. E só vi agora quando eu me acordei, mas ainda bem que eu vi agora antes de gravar esse vídeo, porque tem coisas pra gente comentar aqui, que se eu tivesse gravado esse vídeo antes, iriam ficar de fora do vídeo. Então vamos lá, porque a gente tem muita coisa pra falar hoje. E hoje nós vamos discutir se já estamos no ato 3, se já entramos no B9, né? Na terceira era aí de Beyoncé, dessa trilogia. E é isso que a gente vai falar hoje. Nós sabemos que Beyoncé está lançando um projeto de 3 atos, já foi confirmadíssimo, né? E o primeiro ato foi o Renaissance, o segundo o Cowboy Carter, e nós estamos esperando aí que o terceiro ato venha logo mais. E era esperado, né? Algumas pessoas esperavam que ela fosse lançar um álbum e uma turnê. Um álbum e uma turnê, né? Ela lançou o Renaissance, fez a turnê do Renaissance, aí lançou o Cowboy Carter e a gente estava esperando uma possível turnê do Cowboy Carter. Mas, aparentemente, ela vai lançar o ato 3 antes de fazer uma nova turnê. Pelo menos é a teoria que alguns fãs estão aí teorizando pela internet. E a gente vai falar hoje sobre os indícios de que o ato 3 vem aí e que o ato 3 vai ser rock, funk, soul. Esses gêneros a gente já vai comentar. Mas antes de assistir esse vídeo, eu recomendo pra vocês assistirem alguns outros vídeos aqui do canal pra vocês se adentrarem mais nesse assunto e entenderem melhor. Porque lá eu já trouxe alguns indícios de Beyoncé. Tem um vídeo aqui sobre Beyoncé no rock, a relação de Beyoncé com o rock. Tem vídeo analisando as interludes da Renaissance Tour. E tem vídeo analisando The Rest of Echoes, a capa do single principalmente, que tem muita coisa. Então eu recomendo que vocês assistam esses vídeos antes desse aqui, porque aqui vai ser meio que uma atualização, né? Não vou citar as coisas que eu já citei lá. E vocês estão ouvindo que a obra segue rolando aqui no prédio, né? Então, qualquer barulho, peço desculpas, por favor, relevem. Então, minha gente, a gente parou onde? No lançamento do Cowboy Carter, né? Estávamos todos muito felizes com o lançamento desse álbum. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz. Amei. Acho, sim, um dos melhores álbios que Beyoncé já lançou, sem discussão. E lá, ela já deu um pouco de indícios ali que o rock estava chegando. Como, por exemplo, na música Yaya, que é assim, um rock super clássico, super estilo Tina Turner. Inclusive, com o lançamento de Yaya, eu fiquei meio desgostosa no sentido de quê? Fiquei pensando, tipo assim, nossa, será que ela colocando um pouco de rock aqui no Cowboy Carter, será que não vai ter rock nenhum no ato 3? Mas eu já saí dessa ideia, porque ela já deu outros indícios. E aí também a gente teve aquela interlude no álbum, né? Que o cara canta, it's time to rock, né? É hora do rock. Então, ali, ela já estava dando alguns indícios. Aí, beleza, né? Beyoncé lançou o álbum. A gente ficou ali consumindo a música, né? Ela fazendo uma divulgação aqui, outra ali. Muito, muito do jeito dela. E o que me chamou a atenção fazendo o roteiro desse vídeo, é que durante a divulgação do Cowboy Carter, Beyoncé trouxe muito mais referências ao rock do que do próprio Cowboy Carter. Meio que já, ela lançou uma era e ela meio que já começou a adentrar na era nova, na suposta era nova, né? Que a gente não tem confirmações de que vai ser rock. Como, por exemplo, quando ela fez aquele ensaio para a CR Fashion Book, que ela fez uns looks extremamente punk rock. Aquilo ali é rock puro na veia, aquele ensaio, na minha opinião, que sou roqueira, eu achei ela muito uma estética punk rock nesse ensaio. Mas tudo bem, pode ser só uma coincidência aí, até porque a CR Fashion Book é uma revista que as pessoas se vestem de forma bem diferentona para fazer os ensaios. Mas, assim, levando em consideração as outras coisas que vieram a seguir, podemos, assim, achar que é bem estranho. Aí, quando foi no dia 8 de junho desse ano de 2024, Beyoncé postou ali uma pequena homenagem ao Prince em seu Instagram, porque no dia 7 de junho tinha sido o aniversário dele, e ela postou ali um videozinho ao som da música I Would Die For You, né? Eu morreria por você. E ela estava ali com a camiseta do Prince and the Revolution, que é a banda do Prince. E aí a gente já adentrou na teoria de quê? Que o Ato 3 vai se chamar Revolution. Porque lá na música My House, Beyoncé fala... E aqui ela trouxe uma camiseta do Prince e the Revolution. Enfim, a gente ficou aí com essa teoria. Em 14 de junho, Beyoncé foi de uma loja de vinis lá nos Estados Unidos autografar alguns vinis ali que seriam sorteados para alguns fãs. E beleza, ela postou várias fotos, vários vídeos lá nessa loja. Mas o que chamou a atenção é que em um momento específico, ela pegou o cowboy carter e colocou na sessão de rock da loja, né? Pegou ali o álbum que é country, em tese, né? Assim, prevalece o country. E ela colocou na sessão de rock. E isso aí já deixou a gente muito bem ligado. No dia 9 de setembro, Beyoncé postou um vídeo icônico lavando seu cabelo com o Sacred, né? Que é a marca de cabelos dela. E aí, muito sutilmente nesse vídeo, lá atrás dela aparece um homem com a camiseta escrito Ecoville. E essa camiseta não foi vendida na Renaissance Tour. Então, é uma camiseta aí que a gente ainda não teve acesso. E a gente sabe que Ecoville está bastante presente na era Renaissance. Inclusive, é só assistir os vídeos das interludes para entender. Em 10 de setembro, Beyoncé deu uma icônica entrevista para a GQ Magazine, onde ela fez um ensaio fotográfico icônico. E lá, o entrevistador, a pessoa que estava entrevistando ela, falou que Beyoncé estava lançando três álbuns explorando três gêneros diferentes. Ele falou exatamente essa frase. E ela não corrigiu ele, nem desmentiu isso em nenhum momento. Então, meio que está confirmado que são três gêneros diferentes. Então, cada vez mais estamos confirmando que o Rocky vem aí beber. Em 21 de setembro, Beyoncé lançou um vídeo com os bastidores desse ensaio fotográfico para a GQ Magazine. E, coincidentemente ou não, a música que toca durante esse ensaio, né? Durante esse vídeo, é a música They Say I'm Different, da Bette Davis. E essa não foi a primeira vez que ela referenciou a Bette Davis. Ela já tinha referenciado ela lá no remix de Break My Soul. E ela referenciou também novamente no Halloween, mas a gente já vai falar sobre isso. Em 6 de outubro, Beyoncé foi numa inauguração ali de um parque de cavalo, de corrida de cavalo. Não sei bem o que é. Mas o que chamou a atenção aqui é que quando ela lançou um vídeo com imagens dessa ida dela lá para esse canto, ela colocou como música a música One Mint Julep, não sei se fala assim, do Ray Charles. E o Ray Charles é considerado um dos pioneiros da Soul Music. E eu acredito que tenha sido aqui que ela começou a dar os primeiros inícios de que o terceiro ato não vai ser só rock. Nós que somos fãs de Beyoncé há muito tempo, a gente sabe que ela não foca em um gênero só. Não existe um álbum de Beyoncé de apenas um gênero. E o terceiro ato não vai ser diferente, eu posso dizer isso de certeza. Não vai ser só rock. Vai ser outros ritmos também. Então aqui ela pode estar dando indício dos outros ritmos que a gente vai ter, né? Ela foi assistir um show da Solange, que Solange estava sendo maestra lá numa orquestra e tal. E é no meio das fotos, né, que ela postou desse evento. Ela postou uma foto dela olhando para alguns instrumentos ali. Instrumentos esses que são muito caros. característicos do jazz, né, do soul music, enfim, mais indícios aí dos outros gêneros do ato 3. Aí a gente teve a participação dela no comício de Kamala Harris, a Shea Kamala, onde ela lá falou, ela perguntou, né, se o público estava pronto para cantar uma nova música americana. E ela podia estar fazendo ali apenas uma referência à nova era da presidência dos Estados Unidos, mas ela olhou para a câmera querendo nos contar algo e a gente pegou. Eu, pelo menos, peguei. E a gente chegou no Halloween, que foi o que causou o surto, assim, maior da Beehive, né? Essas coisas que eu citei antes era uma coisa que... uma coisa ali, tudo mais, a gente percebendo. Mas, assim, quando chegou o Halloween, a gente ficou, não, a gente só pode estar, já, assim, caminhando muito próximo do ato 3, porque, assim, são muitos indícios. Primeira fantasia que ela compartilhou dela no Halloween foi vestida de Bette Davis, né? E vocês já viram anteriormente que ela já havia usado uma música da Bette Davis no vídeo da GQ Magazine. Já tinha citado a Bette Davis lá no remix de Break My Soul. E aqui no Halloween, ela se vestiu de Bette Davis. E Bette Davis é uma cantora, assim, que ela é considerada uma pioneira do funk music. Já vale destacar aqui que o funk lá dos Estados Unidos não é o mesmo do Brasil, certo? Não esperem um álbum funk brasileiro de Beyoncé. É o funk dos Estados Unidos. Mas ela também, como eu já falei aqui pra vocês, ela é uma grande influência do rock, né? Esses ritmos, todos eles, eles andam juntos. O funk, o soul, o rock, o jazz, todos eles, eles são meios que, assim, eles se fundem, eu diria. Cada um é uma evolução do outro. E a Bette Davis, assim, ela é a rainha do funk lá dos Estados Unidos, do funk americano. E Beyoncé trazendo referência a ela no Halloween não pode ser apenas uma coincidência. E aí a gente chega nela, né? The Resto Echoes, que é a música que Beyoncé participou do Travis Scott e a capa do single. É um jornal cheio de coisas que tem um vídeo aqui, já que eu recomendei pra vocês assistirem. E lá a gente lembrou que a gente tinha o quê? A The Betty Black Tour, né? A turnê Betty Black. E aí a gente ficou aqui agora mais atento a isso, né? Porque ela se vestiu de Bette Davis. E aí tem a Bette Black Tour, né? E aí também tem a parte do Lidy Belly, que quem assistiu o vídeo lá vai saber que ele é um cantor, que ele tem uma música chamada Betty Black. Mas a música dele fez mais sucesso na voz do Ram Jam, que é um grupo de rock de pessoas brancas. Enfim, pode estar sendo essas duas referências. Enfim, gente, são muitas coisas que estão se interligando. E aí muita gente falou que acha que o Ato 3, né? A capa do Ato 3 vai ser Beyoncé em cima de uma moto, porque ela vem pousando em cima de moto já há bastante tempo. E realmente faz até sentido, mas na minha opinião não vai ser uma moto, vai ser um cavalo. Por quê? Porque os vinis, eles se completam, né? A gente já viu que o vinil do Renaissance e o vinil do Cowboy Carter, eles iniciam ali a silhueta de um cavalo, né? O corpo de um cavalo. E não faz sentido o Ato 3 ser a bunda de uma moto, né? Tem que ser a bunda de um cavalo. Então, na minha opinião, vai ser um cavalo daqueles meios robóticos, assim, sabe aqueles cavalos bem futuristas? Eu, pelo menos, gostaria que fosse. Eu acho que ia ficar icônico. Mas, assim, eu acho que vai ser um cavalo e não uma moto. E aí, na legenda da fantasia dela de Betty Davis, né? Ela colocou Betty Davis In My Bones, né? Fazendo alusão à letra de Bodyguard que a gente achava que ela tava falando de Davis, o avô dela que inspirou o Sir Davis, o Whisky, mas aqui ela falou de Betty Davis. Então, pode ser os dois Davis, né? O avô e a Betty Davis. Ambos estão ali influenciando ela nessa era. Então, pode ser essas duas interpretações. Mas eu achei super legal com quantas coisas de Beyoncé elas se interligam. A próxima fantasia de Halloween que Beyoncé compartilhou com a gente foi de Prince e de Vanity e Apolônia. E aí, eu vou explicar pra vocês quem são essas três pessoas. Eu acho que o Prince a gente não precisa nem explicar, né? Porque, assim, Prince. Apenas Prince. Mas a Vanity era o apelido de Denise Matthews, né? E o apelido dela é Vanity porque ela fazia parte de um grupo chamado Vanity Six. E aí, a gente tem a Patricia Cotero que tem apelido de Apolônia porque ela fazia parte do grupo Apolônia Six. E aí, vou contar pra vocês essa história. O Prince, né? O grande Prince grande ídolo de Beyoncé ele tinha o grupo Vanity Six como sendo as protegidas dele. Ele levava elas pra abrir os shows dele em turnês enfim, elas eram assim eles eram quase que uma banda só vamos dizer assim eles eram super unidos. E em um dado momento é relatado que o Prince teve um relacionamento com a Denise Matthews que é a Vanity, né? A vocalista principal do Vanity Six. Aí, eles começaram a gravar o filme Purple Rain que é um filme muito icônico do Prince mas no meio dessas gravações esse relacionamento deles dois acabou e a Denise saiu do grupo Vanity Six saiu das gravações do filme porque ela também assinou um contrato ali com uma gravadora que prometeu a ela uma carreira solo e tal e aí ela saiu e aí eles ficaram sem finalizar o filme não tinha como fazer o filme mas sem ela e aí eles contrataram uma atriz que era a Patrícia Cotero e criaram um novo grupo chamado Apolônia Six que era quase que uma substituição do Vanity Six pra gravar o filme Purple Rain é tanto que basicamente elas só fizeram esse filme lançaram o álbum e se acabou esse projeto e aí Beyoncé ela se fantasiou dessas duas principais cada uma de um grupo e se fantasiou também de Prince que inclusive meu Deus do céu ficou a coisa mais linda do mundo na legenda do seu post Beyoncé colocou ali Nasty Purple Nasty faz referência a Nasty Girl que é uma das músicas mais famosas do Vanity Six do grupo Vanity Six que inclusive Beyoncé já performou na Formation 2 já performou em outros momentos ela inclusive lá na música Beauty Honey ela fala Nasty Nasty Girl e o Purple vem exatamente de Purple Rain a música e o filme do Prince aí gente a essa altura do campeonato desse vídeo aqui eu não preciso nem salientar que o Prince Vanity Six e a Polonia Six são grandes grupos e pessoas ali do soul do rock do funk mais grandes referências desse gênero e aí meu povo como se não bastasse tudo isso que eu falei pra vocês aqui agora Beyoncé depois de soltar as fantasias dela de Halloween ela resolveu soltar umas fotos aleatórias de quando ela participou do comício de Kamala Harris que ela não soltou quando ela soltou as outras fotos tipo assim ela foi pro comício ela soltou diversas fotos dela no comício e a vida que seguiu e agora do nada ela soltou mais um restante de fotos isso aí foi muito estranho até porque tem umas coisas aqui muito estranhas e aí o que foi que mais chamou a atenção da Beyhive principalmente o símbolo que ela fez ali com as mãos o símbolo de rock mas que também é o símbolo de Houston Texas eu já vi várias discussões na internet que as pessoas falam não o símbolo de Houston é assim e o do rock é assim só que Beyoncé ela faz das duas formas ela faz assim às vezes ela faz assim só que gente o fato dela soltar essas fotos do nada sem ser junto com as outras ela não soltou junto com as outras do comício ela esperou um tempo soltou as fantasias de Halloween que já deixou a gente pensando e aí do nada solta essas fotos com esse símbolo do rock supostamente do Texas gente ela não é inocente e aí em tese as fotos eram pra celebrar o que? o aniversário da Angie que é a prima de Beyoncé que inclusive as fotos não foram soltas no dia do aniversário dela o aniversário dela já tinha passado e muito mas em tese essas fotos eram pra celebrar o aniversário da Angie e muito sutilmente achando que ninguém ia perceber Beyoncé postou uma foto de nove balões certo assim especificamente nove balões e sabemos que o ato 3 será o B9 né o nono álbum de Beyoncé e agora vamos falar de que? de Beyoncé de Pamela Anderson para o Halloween né hoje quando eu me acordei pra gravar esse vídeo aqui eu entrei no meu celular e Beyoncé lançou quase um clipe de bodyguard de vestida ali mostrando toda a sua gostosura e assim tem já algumas coisas pra gente comentar aí quando eu vi essas imagens dela de Pamela Anderson eu fiquei 3 horas assim olhando pro celular em estado de choque estática eu não sabia o que falar gente ela está muito gostosa eu já assisti esse vídeo pelo menos 50 vezes só hoje enfim mas o que é que tem aqui nessa nova fantasia de Beyoncé que a gente pode pegar de referência de dica de teorias já tem algumas coisas que as pessoas estão comentando primeira coisa né o deboche dela que ela se fantasiou de Pamela Anderson em diversos momentos de sua carreira um desses momentos foi quando a Pamela participou do VMA de 1999 que VMA Video Music Awards né é uma premiação da MTV que premia vídeos e aí Beyoncé que não tem visuais nessas eras né ela colocou lá No Visual Award né o prêmio de não visuais tirando onda com a nossa cara mesmo essa mulher é muito cretina e aí tem um monte de nove atrás nesse fundo de trás e o nove novamente é o B9 né o ato 3 vem chegando o B9 será que esses noves aí eu sei que ela está reproduzindo exatamente a foto de Pamela Anderson mas também pode ser alguma coisa e a gente sabe que ela não é bem na cabeça ela gosta de de assim deixar a gente pensando e vale destacar que esse 9999 é a data em que aconteceu o VMA daquele ano de 1999 ela aconteceu no dia 9 de setembro de 99 por isso tem esses quatro noves aqui mas a gente também fica pensando né 9 B9 são loucuras da cabeça de um bem fã e lá quando ela se fantasiou de Prince ela reproduziu uma capa de um álbum do Prince que esse álbum se chama 1999 e aqui fantasiada de Pamela Anderson ela se fantasiou de Pamela Anderson no VMA de 1999 vários noves aí essa data será que tem alguma coisa ou será que ela está só pegando esse 9 para dar indícios do B9 são muitas questões eu amo que na parte que ela fala de bodyguard é ah você sabe como as pessoas gostam de inventar merdas e de falar merdas Beyoncé falou assim claramente falando com os haters aí que está inserindo ela em polêmicas que ela não está inserida e ela dando um fecho neles então é basicamente isso minha gente será que a gente está ficando lele da cuca será que a gente está endoidecendo com essa mulher será que nada disso que eu falei aqui nesse vídeo é indício de algo é apenas Beyoncé sendo Beyoncé tirando onda com a nossa cara só saberemos no futuro e eu com certeza vou estar aqui para comentar tudo com vocês se inscrevam no canal para não perder nada deixa aqui embaixo seus comentários suas teorias que eu amo ler as teorias de todo mundo dê um like dê um dislike enfim a gente se vê num próximo vídeo muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau tchau tchau